Música Então jovens, sejam bem vindos ao meu primeiro vlog Eu nunca fiz isso, dá pra perceber né Já fiz 3 tentativas de quadro, de tipos de vídeo aqui no canal Foi covers, eu comecei fazendo covers E vídeo aulas Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha tentativa Olha bem, é tentativa Não garanto que vai dar certo Mas a gente vai tentar gravar um vídeo na praia Quando você fala vídeo na praia ou lugar aberto Você imagina logo, áudio Então talvez o áudio não seja um dos melhores Até aqui eu não sei se tá sendo melhor Porque eu tô usando o microfone celular Então pode tá tendo muito vento, não sei Mas lá na praia eu vou tentar usar o gravador de voz Que eu uso nos vídeos normais Eu coloco o gravador de voz em cima do violão E aí eu gravo as aulas Então eu vou tentar usar esse mesmo método lá na praia Que já já a gente vai pra lá E eu não sei se vai dar certo Então mara que dê Aí eu tô gravando aqui, né Pra mostrar E caso não dê certo Pelo menos eu tenho esse vídeo Tentando fazer aulas na praia Mas como é a minha vez De tentar gravar vídeo na praia Quando eu saí de casa Tava um puta sol Tava lindo, rapaz Eu fiz até uns takes aí Ficou lindo o sol Aí eu cheguei aqui Olha como é que tá Eu não sei se vai dar pra ver Mas tenta aí Já começou a chover Já tá molhando aqui o celular E eu vou ter que sair Véi Meu irmão Azar Se não desse errado Não seria eu Já começou assim Então eu vou tentar Esperar Passar A chuva Se passar Melhorar fazer sol A gente vai pra lá E tentar gravar Espero Reze aí Pra que dê certo Chegamos aqui E véi Uma coisa que eu não tinha parado pra pensar Tipo nos takes aí Vocês poderam perceber Que tem um parque eólico aqui Tá ligado E tem esse catavento Que eles rodam E geram energia Enfim Eu não vou estar explicando aqui O que é Como funciona a energia eólica Porque sobre o áudio Lugar aberto Já tem vento Por natureza Imagine aqui Que é uma área Que tem energia eólica Ou seja É uma área Que tem mais vento Do que as áreas normais E eu não tinha parado pra pensar nisso Mas enfim Vamos nessa Chegamos na praia E fez sol O tempo abriu E tá bem lindo Eu acho que vai dar certo No sentido de imagem Agora o áudio Não sei se vai dar certo o áudio Mas véi Vou fazer o que dá Eu acho que Acho que vai sair Vai sair Então A gente chegou na praia Conseguimos gravar lá Não sei Se o áudio tá bom Como eu já falei Tem todo esse negócio do áudio Mas eu vou tentar Eu acho que vai dar certo Eu vou tentar Fazer o que puder Tipo assim Negócio de áudio De edição de áudio Mas véi Vai sair Só deu pra gravar uma Por causa do tempo também Eu achei que ia ser mais rápido Mas demorou Pra tipo ajeitar tudo E De fato gravar Eu até esqueci de fazer a thumb Não tirei a foto da thumb Mas eu vou tirar um print aí De alguma parte do vídeo E fazer a thumb Também a gente vê Porque começou a chuva lá É sério Você tá vendo o sol agora Tá vendo o sol Mas quando a gente tava lá Fechou Começou a chover E aí meu pai também Já queria vir E aí a gente veio Mas eu acho que Deu pra fazer o vídeo Se deu certo É óbvio Eu vou postar no canal Não vou falar qual é a música Pra não estragar a surpresa Mas vocês esperem aí Que vai sair Acho que eu vou ficando por aqui Não vai ter mais nada no dia A gente vai almoçar Vai ficar aqui e depois vai embora Se tiver alguma coisa Eu filmo Mas é isso Muito obrigado Poder assistir até aqui Obrigado por deixar o like Se você deixou Se inscrever Como é que você achou Desse tipo de vídeo Se vocês gostarem Eu posso fazer mais Eu não faço muitos Porque eu também Não tenho que mostrar Então não fique com medo De ah Matheus Agora vai fazer só o vlog Não vou fazer só o vlog Até porque eu não tenho Que mostrar a minha vida É bem monótona Mas é isso Muito obrigado E até a próxima E até a próxima